Eles estão entre nós e, muitas vezes, acima de qualquer suspeita. Eles têm um comportamento criminalmente sofisticado, eles acabam envolvendo a vítima, muitos deles acabam utilizando de drogas para poder dopar essas vítimas. Eles procuram sempre estudar o tipo de vítima que ele vai estar aí procurando. Eles podem variar no sentido de uma hora ter um contato com vítima mais nova e outra ter um contato com vítimas mais velhas. Podem agir desde com a ameaça até com a sedução e, nesse caso, podem também migrar para outras práticas de crime. Os chamados estupradores em série são velhos conhecidos da psicologia e amedrontam a sociedade ao longo dos séculos. Nós temos o estuprador em série, que é chamado de romântico. Nesse caso, a vítima dando resistência a ele, não querendo ter ali a prática sexual. Ele acha que isso poderia ser um charme ou poderia ser algum tipo de comportamento estudou da vítima. Nós temos o que nós chamamos de vingativos. Nesse caso, são estupradores em série que tiveram um problema com alguma mulher, com alguma figura feminina ao longo da vida e procura praticar isso como uma forma de estar se vingando. Nós temos o que nós chamamos de sádico. Necessariamente, eles não têm um problema com a figura feminina, mas eles procuram obter ali o sofrimento da vítima como mecanismo de prazer. E tem o que nós chamamos de oportunista, que são aqueles que acabam escolhendo a vítima ao acaso. São aqueles que estão andando na rua e vê ali uma vítima, potencial vítima, onde não tem uma segurança efetiva e ele acaba abordando e tendo ali a prática. Daniel Maurício de Oliveira, de 53 anos, preso no último sábado, é apontado pela Polícia Civil Goiana, como autor de vários estupros em Goiânia, Trindade, Goianira e Santa Bárbara de Goiás. Após a análise do conjunto probatório, bem como das ocorrências que já haviam sido registradas, nós podemos chegar nesse indivíduo que morava em um bairro, Solange Park, próximo dos locais onde ele arrebatava as vítimas. Todas as ocorrências relatam que era um indivíduo de estatura mediana, pele clara, olhos castanhos, cabelo grisalho e liso. Após essa análise feita com as informações colhidas desse último crime, nós podemos chegar nesse indivíduo, Daniel Maurício de Oliveira, e apresentar a foto para todas as vítimas, que praticamente todas as reconheceu como sendo o autor dos crimes. O maníaco sexual escolhia as vítimas aleatoriamente nas ruas, principalmente em pontos de ônibus. Esse aqui, localizado na GO 040, saída para a Aragoiânia, pertinho de um shopping, foi cenário de um desses crimes. No dia 2 de julho de 2022, ele abordou uma moça de 22 anos, que estava sentada aqui sozinha. Mediante graves ameaças, ela foi forçada a entrar no carro dele. A polícia civil já havia mapeado oito vítimas, mas com a divulgação da foto do suspeito, outras mulheres vêm se manifestando. É o caso desta, que prefere não ser identificada. Ela foi abusada na noite de um sábado de julho de 2013, quando tinha 21 anos. Ele me abordou em um ponto de ônibus, me oferecendo carona. No entanto, eu falei que não precisava. Mas aí ele desceu do carro, conversou comigo ali, e aí eu peguei e vi que ele era muito simpático. Entrei. Enquanto ele estava conversando, ele era um amorzinho, mas depois ele se transformou, ele ficou um trem assim. E não estava caindo na ficha que ele estava fazendo aquilo comigo. Eu estava assim, eu estava até um estado de choque, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Então, eu só fui. E pedi para ele, para, deixa eu descer. Eu tentei abrir a porta, ele trancou a porta. Na hora que chegou no local, eu falo, não, então eu faço, mas não precisa, me leva. Ainda falei para ele, me leva, não me deixa aqui, porque eu não conheço nada aqui, não sei nem onde eu estou. E ele só entrou dentro do carro e virou. Ele falou, corre, senão eu atiro. O modus operandi de Daniel Maurício aponta para um possível estuprador do tipo oportunista. Mas a classificação exata depende de um estudo minucioso. Os procedimentos, eles são feitos mediante entrevistas, que nós chamamos de anamnese, onde nós vamos conhecer a história de vida desse sujeito. Desde o seu nascimento, a forma como ele começou a cometer os primeiros crimes, as relações que ele tinha dentro da família, saber da história de saúde geral dele, saber se ele já teve algum problema relacionado a algum tipo de transtorno mental ao longo da vida, se ele fez algum tipo de tratamento, passando aí por testes psicológicos, testes que avaliam a inteligência, a memória, a atenção e a própria personalidade. E nesse caso, havendo ali a possibilidade dessa pessoa ter alguma característica que seja típica de algum tipo de um transtorno ou de uma doença mental, aí entra o profissional médico psiquiátrico para poder complementar essas informações. A ciência mostra que estupradores em série, na maioria dos casos, tratam o sexo como uma mera ferramenta de punição. Vários desses sujeitos que têm esse tipo de prática, esse modo superante, onde você tem sexualidade e violência atrelado, eles procuram na figura feminina uma forma de punir, uma forma de se vingar. Ou seja, a prática sexual, ela não é vinculada a um desejo, a uma prática saudável entre pessoas que têm uma relação sexual. E sim como uma forma de poder resolver um conflito que ele tem com a imagem feminina ao longo da vida dele. Esses indivíduos, quando descobertos e condenados, são afastados do convívio social. Mas a cadeia não é garantia de mudança de comportamento. Todo o sistema carcerário nacional, ela tem dentro das próprias instituições, equipes de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais que ajudam na reeducação desse detento. Só que essa reeducação também depende muito dele. Porque o profissional da psicologia está ali para poder fazer as psicoterapias, o profissional médico está ali, se é caso houver a necessidade do uso de alguma medicação. Mas se não houver a consciência por parte desse indivíduo, no sentido de que ele precisa e necessita mudar, realmente o serviço fica incompleto. Você oferece o serviço, mas se ele não quer, realmente fica difícil ter uma mudança de comportamento. É que ele pague todos esses abusos que ele fez, não só comigo, como com vários que já têm relatos, e que ele pague na cadeia, pelo menos, né? Porque já que aqui no Brasil não tem pena de morte, não tem castração química, não tem nada disso, pelo menos que ele apodreça lá dentro.